Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.